Hoje, enquanto você assiste a este vídeo, uma nuvem de incerteza paira sobre o mundo. A guerra na Ucrânia não mostra sinais de acabar e as tensões entre as grandes potências atingem níveis inéditos desde a Guerra Fria. Isso porque a Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, tem frequentemente usado a ameaça de seu arsenal nuclear como uma forma de intimidar os países ocidentais. Com cerca de 5.600 armas nucleares, das quais 1.700 prontas para uso imediato, a Rússia projeta uma imagem de poderio nuclear indiscutível. A Rússia herdou todo esse vasto arsenal nuclear da União Soviética, que atualmente é considerado o maior do mundo. E a história da Rússia com armas nucleares é antiga. Seu programa nuclear começou em 1943, com o primeiro teste nuclear em 1949. A potência do seu maior teste nuclear, usando uma Tsar Bomba, ou Bomba do Kizar, foi de 50 megatons. Ela é considerada a arma nuclear mais poderosa já detonada. Sua potência equivale a aproximadamente 1.500 bombas, combinadas lançadas em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o mais assustador é que o design original dessa bomba tinha potencial para uma explosão de até 100 megatons, ou seja, o dobro. Os russos reduziram sua potência, digamos assim, por questões de segurança. Sabendo disso, é fácil entender por que a Rússia recorre ao seu arsenal nuclear frequentemente como forma de intimidação. E, de fato, essas ameaças sempre foram vistas como um dos maiores impedimentos para uma intervenção mais direta do Ocidente no conflito com a Ucrânia. Mas, e se essa ameaça for, na verdade, um blefe? E se as bombas russas, que tanto tememos, não passarem de relíquias mal mantidas, armas que poderiam falhar no momento crítico? Neste vídeo, vamos explorar essa questão em profundidade. Vamos entender os desafios de manter um arsenal nuclear em funcionamento e, mais importante, discutir as razões pelas quais muitos especialistas acreditam que o arsenal nuclear da Rússia pode estar em ruínas. Antes de entrarmos a fundo nessa questão, precisamos entender uma coisa fundamental. Manter armas nucleares operacionais não é tão simples quanto parece. Muitas pessoas imaginam que, uma vez que uma bomba nuclear é construída, ela permanece letal para sempre, mas não é assim que funciona. Armas nucleares requerem manutenção constante. Elas são compostas por milhares de componentes críticos. E se apenas um desses componentes falhar, a arma pode se tornar inútil. Você sabia, por exemplo, que o plutônio, o material usado no núcleo dessas bombas, precisa ser comprimido em uma forma mais densa para que a explosão ocorra? Isso significa que as bombas dependem de explosivos convencionais para comprimir o núcleo a uma densidade crítica. E essa compressão precisa ocorrer com uma precisão absoluta. Se os explosivos não detonarem exatamente ao mesmo tempo, o resultado não será uma explosão nuclear, mas sim uma falha catastrófica. Agora, imagine isso acontecendo com uma das maiores potências nucleares do mundo, a Rússia. Será que eles estão conseguindo manter suas armas nucleares em pleno funcionamento? A primeira pista que nos leva a questionar a eficácia do arsenal nuclear russo são os desafios enfrentados por todos os países que possuem essas armas. O principal problema é que os componentes das bombas, como o trítio, um tipo de hidrogênio usado para aumentar a potência das explosões, tem uma vida útil limitada. O trítio, por exemplo, tem uma meia-vida de apenas 12 anos e meio, o que significa que precisa ser substituído regularmente para garantir que as armas funcionem corretamente. Será que a Rússia tem sido capaz de manter esse ciclo de substituição? Talvez você esteja se perguntando, mas a Rússia não é uma superpotência nuclear? Eles não deveriam ter todos os recursos necessários para manter suas armas? E aqui está a grande questão. Ter recursos e saber usá-los são duas coisas diferentes. Desde o colapso da União Soviética em 1991, a Rússia passou por desafios econômicos e administrativos enormes. A educação técnica e científica, especialmente nas áreas relacionadas à defesa, sofreu um declínio acentuado. Engenheiros e cientistas que trabalhavam no programa nuclear soviético estão agora se aposentando, e é incerto se as novas gerações estão preparadas para assumir essas responsabilidades críticas. Outro fator preocupante é o nível de corrupção dentro das forças armadas russas. A invasão da Ucrânia revelou o grau de deterioração da infraestrutura militar da Rússia. Tanques sem combustível, soldados mal equipados e veículos com armaduras vendidas como sucata são apenas alguns exemplos de como a corrupção pode corroer a prontidão militar. E se a corrupção também estiver presente no programa nuclear? Se os fundos destinados à manutenção das armas nucleares tiverem sido desviados, o que isso significa para a prontidão do arsenal russo? E em se tratando de recursos, a manutenção dessas armas é bastante cara. Para se ter uma ideia, vamos pegar como exemplo o Projeto Manhattan, o programa de pesquisa feito nos Estados Unidos que possibilitou o desenvolvimento e a produção das primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. O custo foi altíssimo, na casa dos bilhões de dólares. E quer saber o que foi ainda mais caro? A manutenção contínua dessas armas, que já custaram centenas de bilhões de dólares ao longo das décadas. Agora pense por um momento. E se a Rússia tivesse a capacidade de lançar uma bomba nuclear, mas essa bomba simplesmente não funcionasse? O que aconteceria se, em um momento de crise, um míssil nuclear fosse disparado e falhasse ao atingir seu alvo? O que isso significaria para a percepção global de poder da Rússia? E mais ainda, como o Ocidente reagiria a tal falha? Essas questões nos levam a outro ponto importante. A Rússia não testa uma arma nuclear desde 1990. Isso significa que eles não têm uma maneira confiável de saber se suas bombas ainda funcionam como deveriam. A última vez que a Rússia testou uma arma nuclear, a União Soviética ainda existia. De lá para cá, as condições econômicas e políticas mudaram drasticamente. E enquanto os Estados Unidos, por exemplo, têm investido bilhões na manutenção e modernização de seu arsenal nuclear, a Rússia tem priorizado outras áreas, como a guerra convencional e suas operações militares no exterior. Então chegamos à grande questão. O arsenal nuclear da Rússia está realmente quebrado? Por um lado, sabemos que a manutenção de armas nucleares é extremamente cara e complexa, e que a Rússia tem enfrentado dificuldades financeiras e técnicas desde o colapso da União Soviética. Também sabemos que a corrupção no país é endêmica e pode ter afetado até mesmo o programa nuclear. Por outro lado, também é possível que a Rússia tenha conseguido manter seu arsenal funcionando, mesmo que de forma limitada. Afinal, eles ainda possuem reatores nucleares em operação, e esses reatores poderiam estar sendo usados para produzir o trítio necessário para manter as bombas. Além disso, a Rússia herdou um enorme estoque de armas nucleares da União Soviética. E mesmo que uma parte dessas armas esteja inoperante, ainda podem restar centenas de bombas capazes de causar destruição em massa. Mas aqui está o verdadeiro perigo. Mesmo que apenas uma fração das armas nucleares da Rússia esteja funcionando corretamente, isso é suficiente para causar um desastre global. Se apenas uma bomba explodir no lugar certo, as consequências seriam catastróficas. E o pior de tudo, não temos como saber ao certo. No final das contas, a incerteza sobre o estado do arsenal nuclear da Rússia é, por si só, uma arma poderosa. A dúvida mantém o mundo em suspense. E essa incerteza é justamente o que torna a situação tão perigosa. Será que a Rússia está blefando? Ou será que suas armas nucleares ainda são uma ameaça real e presente? O que você acha? As armas nucleares da Rússia ainda funcionam? Ou estamos lidando com um blefe perigoso? E se você gosta desse assunto, aproveite para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá publicamos as últimas notícias sobre tudo o que acontece no mundo militar. O link está na descrição. Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!